Eu tenho que levar a turma pra dentro do centro cirúrgico porque são designers, engenheiros, né? São várias expertise que não têm a noção, os médicos às vezes não sabem como é que trabalha o anestesista, né? Então eu levo essa turma toda de equipe pra dentro do centro cirúrgico pra olhar o anestesista, como é que ele trabalha, onde é que ele tá trabalhando, porque a usabilidade da ferramenta é importante pra engajar o médico a usar. A gente fala disso mais tarde. Bom, num desses episódios que eu tava fazendo, já na Nesteque, muito cedo na Nesteque, eu cheguei no hospital, no estacionamento, já com quatro pessoas pra levar pra dentro do centro cirúrgico, né? Ninguém da área da saúde, um designer, dois desenvolvedores, uma outra pessoa de CS lá. E chegou junto um colega anestesista. Chegamos cedo, né? Pra chegar cedinho e tal, chegou o colega anestesista. Aí me encontrou, ô, de hoje, e tal, ô, fulano, beleza e tal, como é que tá? Fomos conversando, fomos pro vestiário do centro cirúrgico, trocamos a roupa, mostrei pro time como é que você vestia, entramos no centro cirúrgico, acompanhei uma manhã lá e viemos embora. No outro dia, eu sempre pergunto pro time qual foi a impressão deles, né? Então eu juntei essas quatro pessoas do time e perguntei, o que vocês acharam ontem da visita lá no hospital tal, no centro cirúrgico? Aí o time, nossa, doutor, aquele seu colega só reclamou, né? Olha a visão do time, olha o que eles perceberam. A visão dissociada que te dá, que te amplia, né, o horizonte. Pô, chegou lá na BMW 325i, todo boa pinta, tal, entrou e só reclamou. E realmente, quando eu conversei com ele, ele reclamou do convênio, reclamou do plantão, reclamou do colega, reclamou do hospital, reclamou do não sei o quê, reclamou do não sei o quê. Cara, se é o teu trabalho médico do dia a dia, a única coisa que você tem pra fazer, pra falar, é reclamar, sair da zona de conforto, né? Tchau, tchau.